Música Tá bom, depois você resolve o que você vai fazer aqui Tá bom Bora, hein Para aí, minha gente, que é você, que é de costas A minha também tá com a roupa Eba Muito bom Caraca, caraca Ah, caraca Ah, caraca Ah, caraca Agora, hein, agora Segura aí, né Segura aí Segura aí E aí Ah, caraca Vai de costa agora Ah, caraca Ah, caraca Ah, caraca Ah, caraca Ah, caraca Ah, caraca Ah, meu Deus Ai, meu Deus Ai, tô encivando Ah 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 Caraca Caraca Cabe, ia pegar, pegar e te dou Muita é de emoção